No quadro Júlia Me Salva de hoje tem um convidado muito especial e se você ainda não conhece ele, é o Cauê. E eu vou responder uma pergunta da Orlane. Júlia, como é que você concilia trabalho e maternidade? E eu trouxe alguém muito especial para falar sobre isso. Se você ainda não me conhece, eu sou a Júlia, especialista em resultados pessoais, fundadora dos programas da Meta Clara. E Gatiusco, vamos lá, se apresenta. Eu sou a Cauê. Quantos anos você tem? Nove. Nove anos. Quando a Orlane me perguntou sobre isso, né, como conciliar maternidade, família e trabalho. E eu vou falar para vocês que é um super desafio e no ano de 2018 eu acabei viajando muito, muito. E aí, como que a gente faz para conciliar, né? Quantas vezes está acontecendo, por exemplo, agora estamos em férias, eu gravando vídeo e alguém aqui do meu lado jogando. Eu falei, topa fazer um vídeo comigo e você falou o quê? Sim! E a gente vai se virando, mas a primeira ideia é vendo os seus projetos para a sua família. As pessoas com quem você convive precisam saber o quanto o que você faz é importante para você. Isso eu acredito que é essencial. Mas, Cauê, fala aí para essa turma como que é ser meu filho, como que é ficar... Quando a mamãe viaja sozinho, não, né, porque fica com oma, fica com o pai, mas conta aí como que é. Não gosta. Não gosta. E aí, passa ou não passa? Demora. Demora. Filho, você precisa falar mais alto, senão eu vou ter que traduzir o que você está falando. Beleza, agora me conta como que é quando a mamãe volta para casa. Legal. E aí, você aproveita mais a mamãe? Valoriza mais? Dorme até grudadinho, né? Gente, o sofrimento da criança não vai ser minimizado se você viajar a trabalho e ficar se culpando, pensando. Eu uso para mim, né? Quando eu viajo, quando eu vou fazer um curso, eu estou focada no meu momento presente. Porque eu estar no curso e pensando nessa joia preciosa aqui, pensando na dor que ele está sentindo, não vai amenizar a dor dele. Porém, quando volta, é festa, é alegria. E está tudo bem. Agora, um momento eu percebo assim, que se eu deixasse de fazer os meus projetos, se eu deixasse de fazer as viagens, se eu deixasse de trabalhar, quem estaria muito triste e frustrada seria quem? Eu. Agora eu pergunto, Cauê, é legal ter uma mãe triste, frustrada e estressada? Agora, é legal ter uma mamãe super feliz? É, não é? É! Yes! Então, isso que é importante, gente. Para você ser uma excelente mulher, para você ser uma excelente mãe, você precisa desenvolver sua missão, seu propósito de vida. Que o resto, tudo a gente consegue levar da melhor maneira. Aposte em qualidade de tempo e não de quantidade de tempo. Às vezes, quantidade de gente ali... E nem está dando bola. Qualidade é... Está com eles, esteja com eles e está tudo bem. Se você gostou desse vídeo, curta ele, compartilhe, porque outras mulheres também precisam se liberar da culpa de estarem, às vezes, ausentes, mas fazendo o que gostam, porque mulheres felizes são muito mais legais. E mães felizes, principalmente, não é Cauê? Então, vamos lá? Beijo! Tchau! Até o próximo vídeo! Se inscreve nesse canal! E escreve aqui pra gente! Beijo! Tchau, tchau! Tchau!